Impressionante, surreal, não conseguimos nem colocar em palavras as coisas que a gente viu essa semana. Momento de clara politização em cima de um fato que deixou todo o Brasil entristecido. Mas nós assistimos esta semana imagens como essa que vocês estão vendo, essa outra imagem também, que chocou toda a nação, Nácia, vendo pessoas levando mantimentos de uma aeronave, um caminhão, era só aproximar. Mas quem pensa que ia parar por aí, que imagens como essa, que deixa todo mundo chocado pela falta de sensibilidade, iria parar por aí? Não. Sabadão, pode ter certeza que essas pessoas não deixariam de tentar expor da maneira mais absurda toda essa situação que o Brasil vai vivendo. Janja, novamente. É motivo de várias manifestações aqui na internet, vocês vão ver em diversos locais. Acabou de sair as imagens aqui, eu vou mostrar para vocês tudo o que está acontecendo de momento. A própria imprensa, a imprensa que até um tempo atrás estava ali, junto e misturado com o Inácio, é Estadão jogando verdades, BBC da Inglaterra, que tem unidade aqui no Brasil, também mostrando um verdadeiro absurdo que está acontecendo nesse momento. Gente, as coisas estão cada vez mais claras. Vou mostrar tudo aqui nesse horário para vocês. Vai compartilhando esse vídeo, ajuda demais. Aí no WhatsApp tem o link, joga lá dentro dos grupos, do WhatsApp, do Telegram, no Facebook, pode colocar lá dentro, cortar o vídeo. A gente dá autorização total, não tem esse problema de ah, não tem direitos autorais, aqui não tem nada disso, a informação tem que ser passada. Então peço aí para vocês, solta o dedinho no like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Antes eu tenho aquele recado para passar para vocês, muitas pessoas estão conseguindo prosperar nesse momento e você não pode perder essa oportunidade. Vejam o vídeo. Meus amigos, vocês que estão precisando trabalhar, entendo como a situação está difícil hoje no Brasil. tem uma grande oportunidade esperando por vocês. Muitas pessoas, eu estou colocando aqui, estão conseguindo ganhar em dólar, também em real, trabalhando no conforto de sua casa. Então para você que quer aprender a trabalhar com o mercado digital, uma ótima oportunidade, tem uma aula gratuita esperando por vocês. Aqui logo abaixo, no link aqui logo abaixo, aqui no campo de descrição, para todo mundo ter esse método à disposição. Eu fiz, realmente o curso é maravilhoso. A minha esposa fez, está sendo muito bom para ela. Faz alguns meses já e ela conseguiu um progresso incrível. Está sendo muito legal aqui para a nossa família e eu quero muito que seja legal para vocês também. Então não perca essa oportunidade. Assistam a aula gratuita esperando aqui para vocês, para todo mundo ter acesso a esse novo, essa nova forma de ganhar dinheiro, trabalhando com a internet, com o mercado digital. Imagina você sendo um empreendedor, sendo dono do seu próprio negócio, dono do seu próprio nariz. Para isso, eu tenho certeza que você, meu amigo, minha amiga, vai gostar bastante. Então entre em contrato aqui, que eu tenho certeza que, olha, a hora que vocês tiverem acesso à primeira aula, vocês vão ver que realmente pode fazer a diferença na vida de todo mundo. Trabalhar com a internet é uma das melhores coisas, é uma liberdade realmente muito grande. A hora que você pegar o jeito com o curso maravilhoso que vocês vão ter acesso, vocês vão vir aqui comentar comigo aqui novamente. Tá bom? É sim, meus amigos, uma ótima opção para quem está procurando uma segunda fonte de renda. A aula gratuita aqui no link, reforço novamente aqui no link logo abaixo. Tá bom? Para todo mundo aproveitar essa grande oportunidade. Vamos lá. BBC da Inglaterra, com unidade aqui no Brasil, coloca Canais oficiais do governo estão superestimando o esforço federal no recurso do Rio Grande do Sul. Olha só. Mostra uma análise da BBC News e confirmada por especialistas em contas públicas. Na avaliação de economistas entrevistados, a comunicação de Lula está inflando os valores de dezenas de bilhões de reais. Eles estão inflando números para poder aparecer. Olha, somos salvadores. Porque realmente quem salvou o povo, desde o começo, foi o próprio povo. E a gente viu nitidamente, considerando que as linhas de crédito anunciadas, operadas por bancos públicos e privados, seriam de, abre aspas, investimento do governo federal, ou recursos destinados ao Estado, após ser questionado, pela reportagem da BBC, o Ministério da Fazenda deletou o tweet e alterou a publicação no site. Disse que deveria ter usado o termo viabilizados. Ou seja, chegou até a deletar. Eles estão inflando números para tentar mostrar para a população, passar essa imagem, que eles estão utilizando todo tipo de recursos. Até agora a gente viu só promessas. promessas, promessas e... Está sendo assim desde quando o Inácio tomou posse. Promete, promete, promete. A imprensa vai lá, faz aquele espetáculo midiático. Nossa, olha o que o Lula vai fazer. Acabou de anunciar. Passa-se o tempo, passam-se meses e absolutamente nada chega. O que chega de verdade é instantâneo. Anunciou, já começa a valer. Imposto de compras internacionais. Mas o Brasil tem agora o maior imposto do mundo em compras internacionais. Essas comprinhas que as pessoas fazem na Shein, AliExpress, Shopee, aumentam, na verdade, a volta do DPVAT. A volta do DPVAT. Aumentam em todos os impostos de alimentos que a gente vai no supermercado. A gente vê nitidamente arroz a 50 conto. Isso é instantâneo. Isso é instantâneo. E o combustível, já falei aqui em alguns vídeos, já repararam que estão fazendo com a gasolina? Não anuncia mais aumento. Não está. Não olha que não aumentou. Como o Chimar vai lá no posto para você ver se não está tendo aumento. Praticamente todo mês. Todo mês tem preço diferente. Para mais, né? Nunca para menos. Então, eles estão agindo dessa maneira. E agora, esses veículos de comunicação dão de bela adormecida, achando que o povo não está por dentro das coisas que estão acontecendo. Começa a mostrar sua indignação como estadão. Olha que eles estão agora. Mandou no editorial de hoje. E vai começar tudo de novo. Atender objetivos macroeconômicos e sociais não é tarefa da Petrobras. Ao contrário das ideias defendidas pela tal da Magda, que foi eleita, colocada agora, pelo Lula. Mais uma interferência na Petrobras. A gente sempre soube que seria assim. Não sei o que eles estão se fazendo ali de desentendidos, né? Como se fosse uma surpresa. A troca que o presidente fez a Petrobras perder 34 bilhões de reais apenas essa semana. E muitos investidores, investidores pequenos, viu, meus amigos? Eu vi aqui em várias redes sociais, perderam ali dinheiro substancialmente, hein? Perderam vários recursos, muitos recursos. E quem foi investir em Petrobras? Infelizmente, né? A gente sabe, não é uma empresa que dá para ter confiança. Como a gente está falando aqui em vários vídeos. É o verdadeiro governo do tigrinho. É o verdadeiro governo do tigrinho. Agora não adianta se fazer desentendida, querer mostrar as coisas, tal, que a gente já vinha avisando. Porque o absurdo, hoje, foi anunciado também pelo próprio Estadão, Pacheco, não conversa com o povo, dá as costas para o povo, não houve parlamentares, senadores que lá estão desempenhando o trabalho, mas agora, a Anitta, esses dias, desceu a lenha nele, desceu a lenha Arthur Lira, e esses políticos é assim. O povo, eles não escutam, mas pessoas que eles acham que vai poder arranhar a reputação deles, olha aqui, Anitta vai se encontrar com o Pacheco para falar sobre a atuação do Congresso em políticas ambientais. O que essa moça entende de políticas ambientais, meu Deus do céu? Se bem também, que a entendida que eles falam que é a melhor ambientalista do mundo, Marina Silva, domingo desapareceu, só sabe lacrar, lacrar agora medidas efetivas, o Brasil nunca, nunca na história, teve tantas queimadas e desmatamento, como a gente está vendo agora, mas era tudo questão do Bolsonaro, só Bolsonaro, Bolsonaro. Olha a Anitta, a experiência de Anitta, com que Pacheco vai discutir pautas ambientais, vamos ver aqui. executivo, judiciário, cada um dos três tem um comando, vamos dizer assim, por exemplo, no legislativo estão os deputados e os, sei lá o que, aí os judiciários estão os senadores e o presidente, whatever, eu estou inventando, tá? E aí no executivo está o prefeito e não sei o que, é mais ou menos isso? é o fim da picada, né? É o fim da picada, nada, conto também, nem nada a favor, mas, gente, o Brasil passa por uma crise gigantesca e essas pessoas só se importam com a própria imagem delas. Checo, Inácia, Inácio, toda essa turma, é uma aberração maior do que a outra. E coisas reais, a gente vê, por exemplo, esse sujeito aqui, essa semana ele acabou livrando o Janones da acusação de rachadinha que os próprios assessores jogaram no ventilador vastas provas, colocando ali em xeque, na mesa, mostrando para a população tudo o que de fato aconteceu. colocaram ele num cargo tão importante, só que traz o Estadão aqui, molecagem, chamou de moleque Guilherme Boulos, para Boulos vale tudo para livrar um aliado da cassação por suspeita de rachadinha. E tanto que falaram aí do presidente Bolsonaro, fizeram todo tipo de absurdo para o presidente Bolsonaro, foi a forma, principalmente no começo do governo do presidente Bolsonaro, deles utilizarem todo esse tipo de subterfúgio para poder bater 24 horas, foi o que eles fizeram com o presidente Bolsonaro. E os próprios assessores do Janones foram na internet e fizeram uma zombação. Eles que denunciaram, dois assessores do Janones que denunciaram o esquema de rachadinha, decidiram homenagear Guilherme Boulos, porque o pestolista propôs o arquivamento contra o parlamentar ali de Minas Gerais. Olha aqui, o que eles fizeram. Mas tiraram na cara dura Janones, Boulos, essa turminha. A gente sabe, agora vocês imaginam colocar um homem desse na maior cidade do país. Ontem na Câmara, no teatro que fizeram, teatro não, né? Comissão de Ética. É, comissão de Ética. Conselho de Ética, né? O Guilherme Boulos, filma aqui pra mim. Vem cá, vem cá, olha aqui. O Guilherme Boulos, que é o relator do processo de cassação do André Janones, o Guilherme Boulos votou, fez um voto e uma defesa para arquivar o processo de cassação do André Janones. Então, em comemoração é isso, estamos aqui em Teotá, estamos aqui no centro da cidade, vamos distribuir boulos e dar anones. Fabrício, o primeiro pedaço é seu. Claro aí. É claro. Mas antes, antes. O quê? O quê? Fifty-fifty. Fifty-fifty? Rachadinho. Não, mas aí isso tá errado. Não, mas vai. Começamos assim, rachadinho. Rachadinho do bolo, dá um pedacinho do bolo pra ela. Vou dar agora um pedacinho do bolo. Não, calma aí, né? Bolinho, moça? Gratuito? Um danoninho também? Quer danon também? Não, vai rachadinho. Não, não gosta. Não, não gosta. Não gosta de danoninho, não. Entendi. Um bolinho, meu chefe? Quer um bolinho? Não, um bolinho. Vocês são um menino cheio de bolo, só que vocês não valem nada, o Eric Bolo. Dá um pedacinho do bolo pra ela. Quer um danoninho rachado? Aqui, ó. Danoninho rachadinho também. Olha, racha esse danoninho aí. Bolo e danoninho. O Brasil, definitivamente, não é um país que essas pessoas, esses políticos, os parlamentares, que deveriam levar coisas mais a sério, a gente vê todo esse tipo de barbaridade. E esses ex-assessores de Janones fizeram isso aí devido à falta de pudor de Guilherme Bolo tentar inocentar um aliado, mesmo ele, sabendo, né, que com provas cabais aí desses dois assessores, provaram. Metade eles tiravam de salário e metade ia pro bolso de Janones, porque, segundo ele, ele tinha utilizado recursos próprios pra fazer campanha à prefeitura lá da cidade dele. Ah, Jesus amado. Mas vamos mostrar aqui agora as situações. Essa semana, a Mônica Bregamo foi nas redes sociais pra desconfiar quem diz estar fazendo o bem filmando sua própria suposta bondade o tempo inteiro. esse recado aqui, ela quis passar pro Nego Di, que é uma pessoa do povo, né, que tá fazendo desde o começo, não esperou o show da Madonna terminar, o Pablo Marçal, Luciano Hang, esse tweet foi endereçado pra eles, justamente pessoas que atuaram na linha de frente desde o primeiro momento. Isso a gente tá falando aqui em vários vídeos, certo? Vamos lembrar que toda essa catástrofe no Rio Grande do Sul começou no dia 30 de abril. Teve o show da Madonna depois de dias. No domingo, certo? O show da Madonna foi no domingo. Eles deixaram para irem, né, no local da tragédia, dias depois. Final de semana inteiro todo mundo já estava indignado vendo tudo aquilo ali que tava acontecendo com o nosso maravilhoso Estado. dias depois Inácio apareceu lá, que dessa vez não ia ter como ele fugir como ele fez no ano passado. E foram todas essas situações bárbaras. Só que vejam bem, eles, que nem a Mônica Brega, atiram numa direção, mas na verdade ela acaba acertando outra. Porque esses empresários, essas pessoas influenciadoras, fizeram e a gente viu que foi de coração pra ajudar o povo. Agora as imagens de hoje, não sei nem o que comentar sobre isso. avião da Força Aérea Brasileira, né, olha assim, vamos ver o que vocês vejam. A gente já pega o cachorro, entrega na mão aí do... o militar, ele pega o cachorro, vai lá pro fundo, e aí ele volta novamente. O que que virou? Forças Armadas, Jesus. O que que virou? que palhaçada é essa? Me desculpa, mas que palhaçada é essa? A questão não é porque a gente gosta do presidente Bolsonaro, ou porque é da direita, ou porque isso, porque aquilo, virou palhaçada. você pegar um militar, um avião pra... Tudo bem, ela coloca aqui que ela levou donativos, eu vou mostrar que a gente não esconde nada, mas ficar brincando com o oficial da Força Aérea Brasileira de pega cachorrinho, volta cachorrinho, pega cachorrinho, volta cachorrinho, nada contra, eu amo animal, tem também vários na minha casa, papagaio, cachorro, galinha, tem tudo, mas isso aqui é surreal, olha eles brincando num momento tão grave e sério, gente, isso é absurdo, isso é absurdo, parece, tem ar de deboche isso, tem ar de deboche, isso não é brincadeira, não é pra dar risada, não é pra, pra ter esse momento aí dessa descontração toda, todos os oficiais, os militares rindo aí, pega cachorro, leva cachorro, solta cachorro, bata, pega cachorro, o que que é isso, gente, isso não é legal nem pro próprio animal, nem pro próprio animal, olha a outra imagem, ela chegando lá na base, onde estavam os donativos, o negócio é, se mostrar, mostrar, deslumbrar, o deslumbramento, tá aí, tirar fotinhas, pra imprensa, isso não está certo, pode pegar e nos ameaçar, todos, e fotos, naquele estilo mesmo, que eu até mostrei pra vocês de manhã, combinando, 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 qual será a imagem perfeita pra poder colocar nossa... será que somos nós, como povo, que bancamos tudo isso aí, estamos errados? É... surreal, surreal, essa não é um momento dessa alegria toda que eles tentam passar, e tá todo mundo vendo tudo que tá acontecendo, né? Graças a Deus, hoje a internet faz fronteiras e mostra realmente, de fato, as coisas como elas são. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, compartilha, nos amiguinhos, solta o dedinho aí no like, mostre pra mais pessoas, importantíssimo demais, a participação de vocês. Aproveita e se inscreva aqui no canal, ativem o sininho, venha fazer parte aqui da nossa família, tá bom? Beleza, abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui!